Um compositor, um intérprete que mistura Pink Floyd com Clube da Esquina. É um prazer ter ele aqui nesse DVD, Maurício Vale. Quem somos nós? O passado está presente. Quem somos nós? O futuro está presente. Quem somos nós? O presente está ausente. É preciso retirar o véu e descobrir o próprio céu. É preciso retirar o véu e descobrir o próprio céu. Quem somos nós? O passado está presente. Quem somos nós? O futuro está presente. Quem somos nós? O presente está ausente. É preciso retirar o véu e descobrir o próprio céu. É preciso retirar o véu e descobrir o próprio céu. É preciso retirar o véu e descobrir o próprio céu. É preciso retirar o véu e descobrir o próprio céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. É preciso retirar o véu e descobrir o céu. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal